Aê concorrência, pode fazer mais com uma vontade Porque esse é o DJ Harry Potter, o bruxo da sacanagem Pode até tocar Beethoven, mas quem tá tocando do lado de cá É o Rony DJ, o maestro da putaria Tá pensando que é rave, vai começar o bailão Bate, 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 bate com vontade Bate, 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 bate com vontade Bate, 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 bate com vontade Bate, 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 bate com vontade Ela veio pensando que era rave, mas na verdade era um baile funk que ela bebeu Dropou, em poucos instantes Ela bebeu, dropou, em poucos instantes Ela veio pensando que era rave, mas na verdade era um baile funk Ela bebeu, dropou, em poucos instantes Ela bebeu, dropou, em poucos instantes Ela joga o bundão pra trás e nós empurra Empurra, 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 empurra Ela joga o bundão pra trás e nós empurra Empurra, 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 empurra Então fala baixinho, fala baixinho, que se o pai dela descobre já era Ela pula a janela, vai pro baileiro, favela Ela pula a janela, vai pro baileiro, já era